Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR com os destaques da semana na Universidade. A Pró-Reitoria de Extensão em Cultura da UFPR, por meio da Coordenadoria de Cultura, convida todos os alunos, docentes, técnicos e terceirizados da instituição que desenvolvem ações artísticas e culturais para participarem do balaio cultural. O projeto, que faz parte das diretrizes do Plano Institucional de Cultura da UFPR, é uma ação contínua que tem como objetivo mapear e evidenciar as ações culturais produzidas pela comunidade da Universidade, para ampliar sua visibilidade. Você pode participar se inscrevendo pelo QR Code na sua tela. A UFPR antecipou a divulgação das obras de referência para o vestibular 2024. A lista das obras de Sociologia e Filosofia foi totalmente renovada. As obras de literatura brasileira contaram com três substituições das oito obras da lista anterior. Com nove meses de antecedência para o vestibular, a divulgação antecipada visa dar mais tempo para a preparação dos vestibulandos. As inscrições para o vestibular abrem no dia 1º de junho e vão até o dia 23 de agosto. A prova da primeira fase será realizada no dia 22 de outubro. Para conferir a lista completa com todas as obras do vestibular UFPR 2024, acesse o link do QR Code. A portaria lateral do prédio histórico, na rua 15 de novembro, passa a ficar aberta entre as 7 da manhã e as 6 e 50 da noite, nos dias úteis. A ideia é vincular novamente o Museu de Arte da UFPR, o MUSA, com a cidade, estimulando a visita da população às exposições e ao espaço público. A iniciativa vem em um momento de comemoração para o MUSA, em seu aniversário de 20 anos. Além do acesso ao museu, a abertura da portaria também facilitará o fluxo de pessoas de outros projetos presentes desse lado do prédio. O Informa dessa semana conta a história de Palmiro Franco, técnico aposentado que recebeu o título de Servidor Público Emérito da UFPR em 2022. Palmiro dedicou 48 anos de carreira no Departamento de Anatomia, onde foi peça-chave na formação de diversos alunos no campo da anatomia do ser humano. Para conhecer melhor essa história, confira o nosso programa pelo link aqui embaixo. O Boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem!